Aqui ó, o vídeo acontecendo Ganhei um beijo totalmente Ele me conhece, eu não conheço ele Qual que é seu nome? Paulo, você acaba de me beijar na frente do marido, Paulo Ele quer que eu beija ele também Por favor Agora você sabe que é a chave, beijo que é a chave Beijo que é a chave Eu estava concentrado aqui no meu cabelo E como ele não penteia mais Eu não sei o que está acontecendo, é o clima do rio Juntado com o fato de meu cabelo estar muito grande Tem aquele hipster de Starbucks Tem o estilo alinhador Aquele hipster arrumado, sabe que é barbudo Mas tem o cabelo certinho Usa uma camisa xadrez, abotoada Esse hipster já virou mainstream, velho Não é mais legal, tem que ser hipster leon O que você faz? Você acorda, você põe uma roupa limpa E você sai de casa Penteia cabelo? Não Não, você escova os dentes e passa desodorante O que é importante Não, isso eu faço Eu acho que vou ter que comprar o livro da Malena Malena Nunes me prometeu o livro dela Fui na casa dela e ela não me deu Youtubeers Só de Youtubeers É engraçado ver, você entra na livraria E você vê a cara de gente que você conhece O autêntica, uns meses atrás estava ali em casa O meu derramou Coca-Cola na minha sala Exatamente O Christian Se fantasiou de Power Ranger comigo Ele tirou a roupa no camarim Com todo mundo lá Nilce, já ta comprometedor o suficiente esse vídeo Olha o seu resenho divo aqui Ai, o pessoal do Pipocando Ai, a gente ganhou dois Não precisa comprar deles Eu já gravei com eles Eu gravei pra um programa da Sky que eles tinham Você gravou pro Pipocando Esse sujeito aqui, acorda a gente de madrugada Pra pedir dicas de equipamento Ô Leão, eu quero comprar um computador Que placa de vídeo que eu tenho que ter Dona Malena Eu não comia pizza Quando menor, eu meio que não entendia E abominava o fato de vários ingredientes se misturando Um belo dia, minha mãe teve a seguinte ideia Eu e meu irmão só podíamos Mexer no computador com a condição De experimentar coisas novas Ai você pensa, né Uma pessoa que nem comia pizza E era viciada em jogar rabo hotel Eu tinha te perdoado até a parte de não gostar de pizza Mas viciada em jogar rabo hotel Sim, eu joguei rabo hotel por anos Até você, até você tá falando aqui, tá Até você reconhece Hoje ela come pizza e não joga rabo hotel As pessoas melhoram também no Brasil As pessoas melhoram Mas então galera, a gente tá na Saraiva Porque eles vão ter a promoção Yellow and Black Friday É a Black Friday, só que com as cores da Saraiva Exato, porque aqui eles são preto e amarelo, tá E a proposta deles é conceder até o 80% de desconto Só que a gente não está na sexta-feira Então o que a gente vai comprar aqui Não tem esse desconto Não tem desconto Então é importante que você entenda Que na sexta-feira Vai ter o desconto Mas tá mais barato E a promoção vale pro site também Se você não puder ir numa Saraiva Se não tiver nessa cidade Dá uma olhada lá no site deles Saraiva.com.br Já pensou? Você pode comprar uma coisa que custava 100 por 20 Um cálculo muito bom, Nilson Eu sou boa em matemática Eu preciso de um exemplo de alguma coisa Teve 80% de desconto Se for 100 Se tirar o 80% Deixa eu te falar Sobra 20% Se eu for Eu vou dar esse exemplo E outra coisa Com o cartão Saraiva você pode pagar em até 12 vezes sem juros Quer dizer que se você comprar alguma coisa de 120 reais Vão ser 12 parcelas de 10 reais Eu sou um gênio É eu mesmo? Lógica Nilce é É Agora se você não tiver o cartão Saraiva Você vai ter que dividir em 10 Então é melhor você comprar um de 100 Que são 10 parcelas É tudo em base 10 aqui os exemplos A gente de humanas As vezes as pessoas pedem truques para aprender inglês Um dos truques que eu tenho É ler livros que eu já tenha lido em português em inglês Para adquirir vocabulário E funciona Porque você já conhece a história E é muito mais fácil você aprender uma palavra relacionando algo que você já sabe Que que você tá namorando ai Leon? A versão remasterizada de Heavy Rain e Beyond Two Souls Tá mais barato aqui que nos Estados Unidos Na zoeira não Nos Estados Unidos tá 34,95 Esse aqui é preço de internet Ainda tem taxa de entrega Tá em cima disso Tô doido não ó Dá 117 reais Quanto que tá o jogo? 79? Não tô de zoeira Caramba! Tá mais barato que nos Estados Unidos Eu vou levar Tipo assim eu comecei a jogar o Heavy Rain no PS3 Mas eu nunca joguei o Beyond Two Souls Tipo assim são dois jogos que são muito diferentes dos outros Eles não são jogos em si Eles são umas experiências interativas No Heavy Rain você tem que resolver um assassinato Só que os personagens com os quais você joga podem morrer Mas a morte deles na história é permanente e faz parte da história Aí cada vez que você joga tem essa construção diferente E o Beyond Two Souls é com a Ellen Page Esse eu não joguei tá? Nada Acho que sexta-feira a gente podia passar aqui pra ver se seu jogo tá mais barato Porque vale a pena você comprar na sexta É Você não tem pressa do jogo? Você é melhor comprar na sexta porque aí você tem chance de tá mais barato Não, não, mas eu fiquei bobo mesmo Eu fiquei bobo com aquilo ali que eu fui dar uma olhada nos jogos Eu falei Eu sei que aqui eles tem desconto Mas tipo assim Você não espera que seja mais barato que nos Estados Unidos E realmente é É ela que vai levar agora ou espera sexta? Não, espera sexta Se não cair já tá valendo Se cair Então tá o troco do lanche né? Quando sentei em frente a câmera eu tava muito tímido A vó Tímido Não A gente também tava Alguém Oi Ela agarrou meu marido Brasil Meu Deus Você Ela me agarrou também então tá bom Mentira Qual que é seu nome? Luísa Luísa Agora agarro cadê a chave Luísa Mentira Luísa